preparem o crucifixo e água benta repleto de sustos a freira 2 está chegando a continuação do primeiro a freira de 2018 que rendeu uma ótima bilheteria e arrecadou 365 milhões de dólares em todo o mundo aliás é o filme com maior arrecadação em todo o universo de invocação do mal com o sucesso era de se esperar que o demônio valak voltaria mas antes de irmos para o reato o reato como vocês preferirem eu vou dar um resumo da história para vocês embora em 1956 um padre é assassinado e o mal está se espalhando iremos ver novamente a irmã que estará cara a cara com a força demoníaca de valak o diretor será o mesmo de outros filmes do universo de invocação do mal a maldição de chorona e invocação do mal 3 aí aliás no diretor é Michael Chaves e no elenco conta com a atriz Thaisa Farmiga que é filha da atriz Vera Farmiga Stormred que fez euforia Ana Paul Bellwell que fez as crônicas de Narnia e Catelyn Rose que fez a princesa e também James Wan irá retornar na produção mas é isso pessoal chega de enrolação eu sou Rafael Dantas do canal mais nerd toda semana um novo conteúdo Bora para o trailer um velho tropeçou eu acho que tá com diarreia com essa cara deve tá com né eu que lugar estranho sai daí velho Oxi vai dar merda e eu sem comentários vai dar merda esquecer de pagar energia né pessoal meu sem comentários vai dar merda ai ai que susto eita é uma tapioca pessoal relaxa eu sei que é uma rocha não vem me criticar aí não pessoal esse garoto eu acho que não tá bem não pessoal é o clipe da Lady Gaga é Oxi nossa pessoal não tem como negar que ela não é a filha da Vera Farmiga a cara da mãe velho meu sai daí meu sai daí ela tá vendo que vai dar merda meu sai daí meu Deus velho e meu não passa mais nada agora quando virar de novo vai aparecer o capiroto quer ver ó o ó aí ó eu tô falando eu vou embora e aí